Firmesa total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, é nóis Vamos gritar o dia de hoje, gringos, 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 a vida é louco, mega Vida louca, vida louca, vida louca, Dimas Vida louca, vida louca, vida louca, a Dimas o primeiro Vida louca, vida louca, vida louca, saúde guerreiro Vida louca, vida louca, vida louca, deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo e vai, tudo é fase, irmão, logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates, pomba e pulso logo em braide, que tal, tá bom? De lupa, bochilão, bombeta, branco e vinho, champanhe, paruá, kebab, nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio ostentação, pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, fim do sofrimento, brinde pros guerreiros, é bovinho, eu lamento Fermis, que só faz peso pra terra, tiro o zóio, tiro o zóio, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra, e eu não era assim, eu tenho ódio e sei que é o mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa, cheiro é de pó, bora, eu prefiro rosa Eu que, eu que, sempre quis um lugar, dramado e limpo, assim, verde como o mar Cerca as brancas, uma seringueira com balança, desmentando pipa, cercado de criança Rô, rô, brau, acorda sangue bom, aqui é capom redondo, cru, não pokémons Eu nasço em vez, é estresse concentrado, em coração ferido, tô Quanto mais tempo eu for resistir, pior que, eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco, culpa dos imundos, do espírito empaco Eu queria ter que testar e ver no malote, com glória e a fama, e pro lado e pra cópia Se é isso que cês querem pegar, jogar no rio de medo e ver, vale pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó abuela Na crise para os pedra, não vem, tá esfarela, vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem Porém, quem tem, tem, não precisa o zóio nem ninguém O que tiver que ser, será meu, tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus, imagina nós de áudio, ou de sintroem Indo aqui, indo ali, só bante, vai e vem, no capom, no apurar Vão trolar na pedeira do São Bento, na fundão, no pião, sexta-feira De tanto solar, o luar representa, ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta É, mas se não der, pegou, o que que tem, o importante é nós aqui Junto no que vem, o caminho da felicidade ainda existe É uma trilha estreita, é em meia selva triste Enquanto cê para pra ver sua mãe agora, e nunca mais vê seu pivete Embora da casa, tá o carro, uma bloca e uma fal Sobe cego de joelho, mil e centegral, pente é mil grau O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem, Deus é o juiz Enquanto Zé Povinha, Pedro é Javacruz O canalha, fagado, cuspiu em Jesus Ó, aos quarenta e cinco do segundo arrependido Salve perdoado é, Dimas um bandido É louco, bagulho, arrepia na hora Dimas, primeiro, vida louca da história Eu digo glória, glória, sempre Deus tá aqui E só quem é, só quem é, vai sentir E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé, quero ouvir Programado pra morrer, nós é Certo é, certo é, certo é, certo é, tudo que der Firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor DJ Marcão, DJ Marcão É questão de preza, nego, ideia é essa Miséria, traz tristeza e vice-versa Inconscientemente, vem, na minha mente Ter uma loja de tênis, o olhar do parceiro feliz De poder comprar o azul, o vermelho O balcão, o espelho, o estoque, a modelo Não importa, o dinheiro é puta e abre as portas Dos castelos de areia, quem quiser Prenta e dinheiro, são palavras que faz ré Então mostra pra esses cus como é que faz Seu enterro foi dramático, como brus antigo A destino, me perdoe de bandido Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer Viver pouco como rei, não muito como um zé Às vezes eu acho que todo preto como eu Só quer um terreno no mato, só seu Sem luxo, dispalso, nadar no viacho Sem fome, pegando as frutas no cacho Aí trinta é o que eu acho, que eu quero também Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100 Vida louca Porque o guerreiro de fé nunca gela Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como homem é o prêmio da guerra Mas ó, conforme for, se precisar Afogar no próprio sangue, assim será Nosso espírito é mortal, o sangue do meu sangue Entre o corte da espada e o perfume da rosa Sem menção a rosa, sem massagem A vida é louca, nego, nele, eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde, guerreiro Dimas E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto